A Mayara está se adaptando ao potro novo. Lembram que o dela se machucou e ela teve que trocar? Pois é, ele tinha sido começado na Doma, mas depois ficou parado. Agora a Mayara tem pouco tempo para trabalhar até o final do reage. Bora lá! É uma vinda só. Tira a folga, encosta na boca, traz mais um pouco, tira aqui, põe em espora, aperta e até executar. Mas é só uma vinda. Não tem... Vem vindo, vem vindo. Opa, soltei e peguei de novo. Incrivelmente o teu cavalo vai se encaixar. O número de reações vão sair de 10 para 2. Aí vem quebrando de novo. Vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem apertando. Então as mãos são mais abertas. Depois que eu começo a vir recolhendo, aí não tem volta. Aí é recolher. Entendeu? Então se tu fosse aí trocheando nele e ele queria ir na porteira e tu tem que trazê-lo aqui, tu não pode trabalhar a nuca. Tu tem que trabalhar a direção. Às vezes a gente fala sobre nuca. Vamos colocar nuca no cavalo. Mas a gente às vezes perde o número 1, que é a movimentação da paleta. Que eu tenho que levar o cavalo do ponto A ao ponto B. Então muitas vezes essa pessoa fica mexendo em nuca, 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 flexionando, flexionando, mas não consegue governar o cavalo. Solta e sai trocheando. Tem que colocar nuca. Entendeu? Aí. Aí pode colocar nuca. Isso. Isso. Parou. Tá muito bem. Eu vou lá na pista. Quem é na pista, vamos lá. Eu vim com esse pensamento, sabe? Digo, bah, se eu puder atirar uma armada no cavalo que eu for domar, pra mim vai ser mais uma superação. Eu não imaginava que eu ia conseguir tão bem e tão rápido. O Alejandro se mostrou um cavalo muito bom. Ele chega na vaca, ele tira a distância certa, ele volta, ele para, ele chega pra você tirar o laço. E eu brinco que parece que ele já fazia isso, porque a gente criou uma conexão muito grande. Deu uma dupla perfeita. A Vanessa foi espetacular. Ela deu não sei te dizer quantas armadas e acertou todas. Eu não vi ela errar nenhuma desde que ela levantou o laço naquele potro. Enquanto a Vanessa continua trabalhando com o potro, a gente vai até a pista principal, pra ver o que o Roberto Jô está trabalhando com as meninas da Doma Americana. Agora trote mais rápido. E toda vez que tu for fazer a curva, a gente não precisa diminuir, sabe? Eu, se eu for montar num cavalo que não sabe fazer quadrado, vai ser igualzinho o que tá fazendo. É que eu sei que às vezes a gente fica preocupado de ficar bonito, né? Mas pra ficar bonito tem que ficar feio antes. Quando a gente vai pra um programa do quadrado, que a gente fez com as meninas todas, a gente viu uma preocupação muito grande em mexer nuca, em ajeitar a cabeça do cavalo, em tentar deixar bonito, as mãos mexendo muito. E a ideia era de mexer a palheta do cavalo. Era mesmo que tivesse alguma reação, era fazer passar pelo lado de fora do cone, ir no ponto A para o ponto B, mexer a palheta, fazer uma direção assim, ó, vamos aqui e depois ali. Depois que tu governa a palheta, daí tu começa a fazer refinamento, que é colocar nuca, botar o queixo do cavalo, flexionar pro lado de dentro. Isso! Vai, solta pra frente, relaxa! Ao longo dos dias, o potro foi se desenvolvendo, hoje ele tá muito bem, tá maciozinho, tá bem concordado e ele é muito querido. Quero estacionar o carro. E o meu show volante, ele estaciona, eu tenho que pisar no acelerador, daí ele vai pro lugar. Então se ele quer ir pra lá, ó, eu pego ele e jogo ele pra frente pra vir aqui. Então passo, vai! Nos quatro pontos. Sempre joga pra frente. A gente perde muito tempo brigando com o cavalo sem jogar ele pra frente. Redinha bem curta. Esquece de nuca. Isso! Então é assim que eu começo a domar, ó. Tem vezes que eu, pra eu fazer uma curva dessa, Maiara, eu demoro uma hora. Vai, vai, vai! Isso! Ótimo! Passa pelo lado de fora do cone. O cérebro dele começa que nem uma criança mimada. Aí eu quero ir lá naqueles cavalos, eu quero vir aqui onde tá todo mundo. Então, aqui não chega nem o ponto ainda de trabalhar corpo. É só trabalhar cérebro. Ó, cara, para de ser mimada. Nem que eu demore um ano, eu vou cruzar ali, ó. Ó, bate perna, cruza ali. Cruza ali. Ganhou! Aí alivia. Isso daí ganhou de novo. Quando a gente usa o ponto de referência, a gente pode ver até que o Reginaldo foi feito com garrafinhas. Ele fez todo esse programa, botou garrafinhas e fez as meninas passarem pelas garrafinhas. Então, garrafinhas, cones, pneu. Esses pontos de referência não é pro cavalo. Esse ponto de referência é pra pessoa. É a pessoa que, às vezes, perde, baixa a cabeça, coloca a nuca, inventa outras modas e se perde onde é que tá no tempo e no espaço. Por isso que a gente chama de programa do quadrado. Tu faz um quadrado e tu passa por esses quatro pontos, tu tá fazendo um adestramento clássico. Tu já tá levantando a palheta do cavalo, já tá impulsionando pra frente, tu tá fazendo várias coisas até sem querer. Ai, mais uma coisa que eu consegui realizar, assim, a gente não é da Doma, então, chegar aqui, conseguir botar um cavalo pra correr pra mim foi uma... mais uma vitória. Pra conseguir fazer o que ela fez, tu tem que ser muito bom laçador e muito bom com potro. E ela conseguiu fazer isso com dez dias. Eu acho que o cavalo crioulo, né, ele demonstra essa docilidade e esse ser completo pra essas coisas, né, porque tu, às vezes, é dócil, mas não é funcional. Às vezes, tu é funcional, que nem o cavalo crioulo, mas aí não é dócil. E o cavalo crioulo tem tudo isso. Então, tu vê cavalos... Não tem no mundo, Valéria. Não tem no mundo, assim, na minha opinião, uma raça que se submeta a esse programa aqui, que é dez, quinze dias, pessoas, né, que não são do meio, foram uma ou outra, domarem os cavalos completamente chucros. E são chucros, todo mundo viu. Por mim, se encerrar, se ontem, se disser só deu, acabou aqui, pra mim já tava show. Quem olha não acredita Tamanha imensa beleza Também não crê na destreza Dessas burias gaúchas Não adianta o sangue puxa O que é bom não se termina Depoixando laço e laço Mostrando força no braço Desfinando aqui na pista A Vanessa é pura superação, né? Uma mulher que encara um câncer de mama como ela encarou fazendo quimioterapia, cirurgia, com a retirada de duas mamas, indo laçar, carequinha e tempos depois se inscrevendo num reality de doma, tem que tirar o chapéu. A noite chegou com o churrasco na brasa, com o Carnier e for da melhor qualidade. Me aventurei mais uma vez a fazer o assado, né? Fazer o churrasco pras meninas, pros treinadores e uma cortesia que a gente recebeu do frigorífico verde de Santa Catarina uma Carnier e for top com muita qualidade fizemos um churrasco maravilhoso todo mundo adorou Noite com churrasco e presentes todas ganharam camisas da cabanha Mapuche E a Castle, que é a nossa parceira também aproveitou a oportunidade que era festa, clima de festa pra dar mais um presente pra todas as participantes que foram as galochas da Castle todas elas adoraram, desfilaram Com a partida do Ricardo Marcelo reassume sozinho todas as meninas da Doma Gaúcha O trabalho hoje vai ser em campo aberto Eu pedi pra elas pra elas estenderem mais os potros delas que estavam sendo muito trabalhado redondel e pista e aproveitar o piquete e usar toda a extensão do piquete pra trotar bastante caminhar bastante Como a gente tinha trocado a ferramenta da boca também e tinha muitos animais eu achei que ele tava um pouco disperso Então fiz todo o trabalho a passo duas vezes E elas acabaram muitas vezes se dirigindo ao centro do piquete parar pra conversar tirar selfie A desatenção das meninas incomoda o técnico que não vê seus pedidos serem atendidos O que eu achava que era essencial que naquele momento o potro tem que sair e andar pra frente tem que despachar o potro tem que tirar ele pra fora pro longe e não trabalhar no curto e elas insistiam em trabalhar no curto O técnico nos reuniu no meio do campo e disse assim pra nós Gurias eu preciso que vocês me digam que maneira que eu vou solicitar as coisas pra vocês pra ficar mais clara né porque eu tô pedindo eu tô pedindo e vocês não tão fazendo Aí eu fui atender a outra menina quando eu virei elas estavam indo embora sem me falar nada sabe Foi o dia que eu relatei pra algumas pessoas um problema de saúde que eu tenho então isso me retoma todos os cuidados que eu tenho que ter comigo né Naquele momento eu não quis arriscar fazer da maneira que ele tava pedindo então eu acabei chorando lá no campo e decidi por vir embora e a Vanessa quis me acompanhar Eu fiquei lá me senti um pouco mal porque eu achei que eu poderia ter sido um pouco mais ríspido mas fiquei fazendo um exame pô eu acho que não falei nada demais Eu não queria também atrapalhar a continuidade das meninas né então eu saí chorando desci desensilhei dei banho no meu cavalo larguei meu cavalo É muito mais fácil tu lidar com o bicho quando tu tem que lidar com emoções humanas é extremamente complicado às vezes fica uma bola de neve o convívio vários dias de pessoas que nunca se viram Se fala muito na superação das meninas mas eu quero dizer que para os técnicos também não está sendo fácil principalmente para o Marcelo e para o Reginaldo que foram os que ficaram durante todo o período Acho que a dificuldade foi mais para mim assim né comunicar muito bem com ela então tinha saber falar na hora certa às vezes tinha hora que tinha que pensar muita coisa para dizer E assim tempo longe de casa a gente tudo meio emotiva e chora e ele tem que estar ali ele tem que ajudar e ele tem que ter paciência e daqui a pouco a gente não entende o que ele está falando e ele fala 15 vezes a mesma coisa eu digo por mim ele fala 15 vezes a mesma coisa e eu fico mas eu estou fazendo e ele não Jéssica não está Às vezes eles esquentam a cabeça às vezes eles ficam irritados mas eu olhando de fora assim eles fizeram um grande trabalho eu com o Cimarron sentado conversava trocava uma ideia como é que não ia conseguir agradar alguma desagradar outras né é um processo que a gente tem que corrigir nas horas certas tanto faz ela como os potros correção é uma batida só espera um pouco não esmerilhar né senão ele não vai entender nada que tu fez para ele quem fica direto é mais complicado no meu caso mais fácil vai fica um tempo depois vai embora depois volta de novo mas a pessoa que fica todos os dias né ela vive aquilo ela quer que as meninas melhorem e era um programa difícil porque as meninas domando potro chucros então mexe muito com os treinadores Claudio e Vanessa reconhecem que o momento é difícil de estresse e resolvem conversar com Marcelo surpresa eu fiquei quando elas vieram conversar comigo todo final de semana você tem episódio novo aqui no canal não deixa de comentar compartilhar e dar like aqui